Música 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 Obrigado. 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 A boca é uma alho que ela tem, a na alho que ela tem. Apenas que ela tem a alho que ela tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, a gente vai fazer isso, A gente vai fazer essa alho que ela tem que fazer isso, O que você quer ver se as alho que ela tem que fazer isso, Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? o 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 多かった e eu vou colocar o que acho que por e por e E agora, o Kugetou não é um novo aí. Cada um é o Tua Focacacato que é de hoje. Foi o Rinha de Rofini. As bagatruma para a loja. Foi falar aqui em que o Sifu Paraisi. É bem. Então, o Riva Hamai Nessi também é Rimbiko Edi. E a família de Pai Reba, no os outros. O F.T. e o Loviana. Dizem que o Nibak, o Nibak, o Nibak. Sinsu não é com ovo. O que o Mariano? Se o que está em vó? É bem bem com todas as pessoas. Porque o Sinsu, o Fucu, o Lolo Tôma é a faça. E aumau taula rau, pagi diom patafata. 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 Maldolo e aho koe ni, aho kanga o tugu kemau kau ngafa mooni, kemau e kaila kotoa pe, ai hoko siya he kaudangakoeni, loviana erenoa pipita, uno tau, hoko furu mawalu, maalo e tau, bea mohosa aho afio. Ia aho ni mau palongo kyo furu kola, peangmau kanga ne ii, aho ii wengago e fukutu tuu, ai afio na yembea kotope, ii bau furu ka anga. Mau fapalo e kete koe, koe ngago e kikau naga koe ni, na e talu kofapapa e ii, ahe biepanao pa fai e, aho mareo pataha apai moa bosto lo, nake iloi, E costos et'sonas secundarias e se apontam famagas de de cora corriga a história da minha filha de boa 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 O que é isso? E aí 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 E aí